A CIDADE NO BRASIL 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 Então, o senador está conosco na ponta da linha E a primeira pergunta, senador, é se você acompanhou essa informação, essa notícia A notificação extrajudicial feita pelo Fábio ao Ronaldo Cobrando essa dívida e a sua opinião sobre isso, senador A discussão sobre a responsabilidade de quem assume o clube com dívida Ela vai ocorrer e o judiciário vai pacificar Até para uma questão legal Você deve, no início da ação, notificar da ciência Citar todos os envolvidos Inclusive aqueles que poderão lá na frente ser considerados sucessores Achei a matéria um pouco sensacionalista Porque isso já vem ocorrendo em vários processos Até o advogado Fabiano, se não me engano, o Cruzeiro Também já incluiu a SAF como responsável solidária Agora, a legislação da SAF é muito clara Essa responsabilidade só ocorre depois de 10 anos Que é o prazo para o clube pagar, alimentado pelas receitas da SAF, as suas dívidas Então, se o clube pagar as suas dívidas alimentadas pelas receitas da SAF Para isso, ele vai apresentar um plano de pagamento no início da centralização das execuções Não há problema nenhum Não vai haver responsabilidade depois de 10 anos que a dívida foi paga Que é o que todos esperam pelos instrumentos de mercado Que só a SAF possui Ao contrário dos clubes de associação civil Que não possuem os instrumentos que a SAF possui Para o pagamento dessa dívida no prazo de 10 anos Então, é uma questão processual Natural Não há nenhuma novidade Já vem sido arguído por outros credores a responsabilidade solidária Porque esse processo demora E se passar 10 anos e não for pagar dívida, é verdade Haverá uma responsabilidade, na verdade, subsidiária pela lei da SAF Então, acho que a matéria é um pouco mais sensacionalista do que realmente Porque já corre assim, já há essa discussão Mas a lei da SAF é clara que eles têm um prazo de 10 anos para pagar as dívidas E só no final dos 10 anos é que há responsabilidade subsidiária E aí sim o Ronaldo poderia responder Se ele vai estar desde o início no processo é outra coisa Todos esses riscos são avaliados Não há due diligence Para o levantamento da dívida Quando o investidor aporta recursos São discussões jurídicas naturais E que a lei da SAF procura resolver Admitindo até depois de 10 anos Uma responsabilidade subsidiária Você vai entrar no processo agora Como é a ordem legal Ou se dá para esperar depois Eu entendo até que é uma cautela dos credores Mas do ponto de vista do pagamento em si Ele está sujeito às regras da SAF Ô senador, essa notificação É uma notificação extrajudicial ainda O que significa que ainda não virou uma ação na justiça E eu conversei com um especialista ontem Queria saber também o seu entendimento E ele me disse o seguinte Isso é uma informação Que o Cruzeiro ainda Ele teve aquele pedido Para a centralização das execuções Para se elaborar um plano E este plano ainda Não foi homologado E esse especialista Ele me disse o seguinte Se não existe ainda O plano de centralização das execuções Não tem como existir Uma fraude A execução Se não tem plano Existiria fraude A execução como? Você entende Desta forma também, senador? Gostei que você pergunta e responde com toda a propriedade Você está certíssimo Em primeiro lugar, não há que se falar em fraude de execução Porque não tem plano de credor aprovado Em segundo lugar, esse valor Até o momento que eu saiba Ainda está na fase final de diligências Para que seja feita a sessão das ações Da SAF Que o Ronaldo irá comprar Então ele ainda nem é sócio Digamos assim Da SAF Então esse é um valor Que pode ser Provavelmente é Além Fora, na verdade Melhor dizendo Do que Do que o valor que ele pagará A SAF É como se eu quisesse amanhã Como torcedor do Cruzeiro Pagar lá a dívida Do Cruzeiro com a FIFA E resolver Eu posso pegar esse meu valor E pagar a dívida da FIFA Não estou fraudando credor nenhum Não é o Cruzeiro que recebeu o valor E está pagando Com o valor recebido A dívida da FIFA E a frente de outros credores Então é como eu falei A notícia é muito mais sensacionalista E você confirma Quando diz que é só uma notificação Exa judicial Do que algo Que realmente Configure Alguma fraude Ou algum fato concreto Porque é só uma notificação Ele pagando lá Como qualquer torcedor Poderia se quiser ir lá e pagar Como eu amanhã Se for aprovado O plano de pagamento De credores Aí seria diferente Se ele é sócio e paga Ainda mesmo assim Ainda teria que ver a origem Se ele pagou com os recursos Que ele aportou na SAF E aí sim São recursos da SAF Ou se ele pagou com recursos próprios Isso aí Acho que há muita precipitação aí Entendo o movimento de cautela Que os credores estão Que o credor está fazendo Mas o embasamento Me parece despropositado O senador Para a gente fechar O que você acha Que a justiça vai entender Porque os clubes Eles tiveram Vamos dizer Esse benefício De lei de clube empresa Para continuar Com a sua vida Para honrar esses compromissos E eu até conversei Com esse especialista Voltando a falar Ele me disse Que a lei de clube empresa Não é uma lei de calote Mas é uma lei de pagamento De forma parcelada O que você acha Que a justiça Vai entender Sobre essas várias ações Que com certeza Cada credor Vai tentar Receber do seu jeito Aquele valor Que ele é devido Ou que ele acha Que é devido Pela associação Não acho que a justiça Vai interpretar mal Para as SAFs A lei das SAFs Acho natural Essa discussão Toda lei nova Cria um debate Os credores Naturalmente Já gatos escaldados Muitos clubes Que fraudaram Os atos trabalhistas As execuções Criaram Esse terreno De desconfiança Eu penso o seguinte Primeiro Se eu fosse o clube SAFs Eu já faria Um grande mutirão Assim que aprovar O plano dos credores Para pagamento Antecipado Das dívidas Com os mecanismos Que só a lei da SAF dá A possibilidade de negociação Com terceiros E se eu fosse o advogado Dos credores Não adianta Querer sufocar Um recurso novo Que está entrando Porque isso é prejudicial A eles Porque o que o clube tem hoje Não é suficiente Para pagar as dívidas Eles também precisam Desse aporte De recursos E de um plano De pagamento De dívida Que seja executado E agora Com a lei da SAF Com as responsabilidades Que a lei da SAF Dá Pessoais Inclusive Para o gestor da SAF E para o gestor do clube E repassar os valores Para pagamento Do plano de credores Então Eu vou ser sincero Se eu fosse credor do clube Eu estava mais preocupado Em sentar na mesa Que é o que obriga A nova lei E fazer as negociações Ou ir no mercado Buscar players Que tem interesse Em comprar Esses créditos E eventualmente Alguns até amanhã Poder converter Esses créditos Em ação Acho que é mais inteligente Do que Contestar os aportes Ou querer Estangular Uma SAF Que é criada justamente Para permitir O pagamento Das dívidas Coisas Que os clubes Como a associação civil Não estavam honrando Eles tem que fazer O gesto Para o credor Dizer Esse aporte aqui Parte dele A gente já vai pagar Muita dívida Para o clube Ver a fila andar E tem que ter Um dever de casa Também Para os advogados E o credor E entender Que isso é Para o bem deles Inclusive Mandei uma mensagem Ao presidente do Botafogo Com essa sugestão De que Na negociação Com o John Textor Ele Eu achava Que ele tem Que privilegiar Os credores Ele tem que mostrar Que a lei é boa Para os credores E os advogados Credores Trabalhistas Também Não podem perder De vista Que se eles Apertarem muito Essa corda O clube Sempre vai ter A opção Da recuperação judicial Ou seja Ele sai Da centralização Das execuções Cíveis e trabalhistas E vai Para uma recuperação Judicial Numa vara De recuperação Judicial própria Um procedimento Próprio Da recuperação Judicial É o que importa Numa negociação Coletiva E que muitas Vezes é Pior até Para o próprio Credor Fora que é em outro Foro Não é no foro Trabalhista Muito bem Tá aí então Carlos Portinho Senador Relator Do projeto Da lei De clube Empresa Vamos aguardar É tudo muito novo Léo Figueiredo Mas acho que tem Alguns pontos Que são Importantes Para a gente Sempre tentar Trazer A melhor informação Aqui para o ouvinte Tatiana Léo Boa tarde Boa tarde Samuel Foi muito boa Entrevista Muito Porque o tema É muito complexo Mas muito bem Explicado pelo senador Carlos Portinho E Samuel Eu não sou advogado As informações Que eu pego Que eu estudo Vem através de você Que quase virou um advogado Né Samuca De tanto se envolver Nesse assunto SAF do Cruzeiro Mas nas explicações Que traz o senador Carlos Portinho A impressão Que eu fico E aí repito É a impressão De um leigo Que não entende Da lei em si Do projeto SAF Mas o Fábio Acabou de deixar O Cruzeiro E o Ronaldo Pagou o transferban De cerca de 20 milhões O Fábio procura Justiça Alegando que esses 20 milhões Deveriam ter sido Pagos a ele Porque o Cruzeiro O deve a ele O Fábio não está Em nenhum momento Errado Em cobrar do Cruzeiro Que o Cruzeiro O deve Porque isso é legal O Fábio trabalhou Eu só acho Que fica uma impressão De que Será que era mais importante Então para o Fábio Receber os 20 milhões E o Cruzeiro Se lascar Porque se o Ronaldo Não paga O transferban O Cruzeiro Não teria a menor chance No ano de 2022 Pelo amor Que o Fábio Sempre declarou Ao Cruzeiro Logo após Sair do clube Ele alega Que os 20 milhões Que salvaram O Cruzeiro Para ter um início De ano Deveriam ter sido Pago a ele Bonito não é não Viu Samuel Venancio Pois é E é o que o torcedor Vem falando Nas redes sociais E acompanhando Toda essa repercussão Daqui a pouco Vamos falar mais Sobre isso E sobre a segunda-feira Do Cruzeiro De preparação Pensando no duelo Contra o Uberlândia Daqui a pouco tem mais Aqui no Rádio Esportes Milton Vamos lá Show de bola Milton Naves O treinamento então Nesta segunda-feira Já finalizado Dois jogadores Seguem fazendo tratamento Na fisioterapia Zagueiro Sidney Uma lesão muscular Na coxa E o atacante Vitor Lec A entorce No tornozelo Esquerdo Ainda não voltam Contra o Uberlândia A partida na quinta-feira Às oito horas da noite No Independência Amanhã tem mais treino Na Toca da Raposa 2 Show de bola